Meu Deus, boa! Já, hein? Aba-tá, 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 aba-tá Nossa! Ei! Tô tentando! É, sim! Senta! Tão tentando! Tão tentando! É, pita! É, pita! Tão tentando! Tão tentando! Tão tentando! Tão tentando! Tchau! 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 Não tem mais pra mim. Não tem mais pra mim. Vai lá! A gente vai lá! A gente vai lá! Não tem mais pra mim. Não tem mais pra mim. Eu não sei se você quer. Não, não, não. Lá fiquei caprou a hora. Estou doendo, não doendo, não vou trabalhar. Estou para depesivo de matar com o dinheiro. Ficou o dinheiro, hein? Ficou. Estou bom. Estou bom, estou indo para o dinheiro. Uto, não, 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 não! Eu não fiz tudo o pior, a gente se vê embalá das manhã das manhã. Isso mesmo, mas eu acho que esse cara não está vivo. Você vê que tem que ter ido orar. Se você não consegue ver ele ou não. Porque esse cara é ele? Eu não sei o que você quer falar. Não sei. Vá para a cidade, vá para a turra, vá para as ruas. Vamos. Vamos por cara a língua. Nós não estamos. Nós não são como eu vou falar de cima. É isso. Bem, cara! Que eu faço, eu já vou! É, eu vou ficar com medo, eu vou ficar com medo! Ei, eu queijo! Ei, eu queijo! Ei, eu queijo! Ei, eu queijo! Eu vou tomar o meu plano! Porque sulba é a pressação. Vamos lá, vamos lá... Não dá para vocês. Vamos lá! Quer que ele não deixe? Olha lá... Não a quer que eleあとa... Caralho, caralho, caralho! Eu vou fazer as vilares. Vamos lá, vamos lá Tchau!